O senhor não devia fugir desse jeito. Mas por que não? O helicóptero da Fazenda está em perfeitas condições. Foram feitas todas as revisões. E o tempo está muito bom. Ô pai, mas eu nunca andei de helicóptero. Nem eu, gente. Nem eu. Filho, sempre tem uma primeira vez, viu? Olha, eu sei até que parece admissão de culpa, mas é porque eu não tenho outra alternativa. Se eu for preso, meu filho vai parar nas mãos do maníaco do Leandro. Nesse caso, o helicóptero está pronto para levantar voo. Filho, está tudo bem, viu? Eu tenho certeza que você vai adorar andar de helicóptero. Vamos. Filho, está tudo bem. Ok, ok. Agora vocês super erraram. Todos com as mãos para cima, mas eles estão sempre desprezados. Ai, minha sanzildinha, agora, hein? O que você está esperando? Vamos logo para o helicóptero. Está maluco, professor? Não vai dar tempo nem de a gente entrar no helicóptero. A polícia vai encher a gente de chumbo. Eu me rendo. Eu me rendo. E aí, professor, se você quiser, eu posso ficar de refém, viu? Mamãe, quem é que se importa com você, sua anta? Ah, e agora? O que a gente faz? Tinha criança no meio, suas santas, vocês não viram não? Caramba, o cara tá louco! O Edu ficou completamente maluco! Você tá louco? Eu tô maluco, eu tô tomando sua fute, calma! Entra, vai! Vambora! Ai, minha santudinha, se ele vier atrás da gente, a Melinha vai embora! Ah, mas eles tão fugindo das minhas barbas, das nossas barbas! Manda essa cãovada atrás deles, Isolino! Basta o promotor sair da frente, que eu faço! Vambora! Vamo! Leva até minha moto! Agora! Vamo! Vamo! Deixa eu ver o Eduça aí dessa! Vamo! 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 Abertura Abertura Amelinha, vamos devagar com esse carro, por favor. Prefere que eles peguem a gente! Amelinha, pelo amor de Deus, assim vou ficar enjoado, Amelinha. Música 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 Alco por isso que eu sou louco isso na gente menina Deixa comigo Música 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 Música